Foi maravilhoso, porque pouca gente sabe disso. Eu comecei a minha história na arte pela música. Comecei a cantar com 4 anos de idade em quermesse de igreja pra ganhar cartucho de doce em Serrania. Lá em Machado. Serrania, só nasci em Machado. Eu nasci em Machado, fiquei ali em Serrania até 8 anos, fui pra Pós-de-Calda, sou cidadão pós-caldense, cidadã paulistana. Sim. Aí com 4 anos subi em quermesse em Serrania. Pra ganhar cartucho de doce, tinha um cartucho de cor de rosa, papai que ia dar o azul, falei, não quero rosa, você sabe que eu adoro lá vinha rosa, né? Aí eu cantava, ganhava o cartucho. Em pós, cantei no concurso de calor, ganhava a bicicleta. Chacrinha foi a pós que o prêmio era uma televisão. Ganharam a TV em 73. Naquela época, ninguém tinha televisão. Ninguém tinha. Eu pus TV em casa, meu irmão fez uma matéria esses dias, meu irmão do meio, o Fafi, que ele até se emocionou quando falou isso. Não tinha TV em casa. Eu pus TV em casa cantando Chacrinha. Chacrinha voltou, cantei de novo. Aí fazia aula de canto no conservatório. Então, eu sei como é que a cultura é importante. Uma criança de 8, 9 anos cantando. Sérgio Indrigo, Luiz Vieira, cantando em casamento. Indo para a aula de canto, eu descobri o teatro, que era no mesmo conjunto arquitetônico. Cheguei em casa, enlouquecida. Falei, mãe, vi um lugar assim. A criançada em tanto. Meu filho, isso é teatro. É isso que você vai fazer quando você crescer. Me matriculou no curso de teatro infantil, para criança. 4, 5 meses depois, estrei a primeira peça. E nunca mais desci do palco. Fiz agora 48 anos que eu estou em cima do palco. Fiz a minha vida no palco. Fiz agora que eu estou em cima do palco.